Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Foundation. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E para esse vídeo, pessoal, a gente vai dar uma olhada no que veio na nova atualização do jogo. Eles mudaram aqui, então a gente está na Alpha 1.6.23. Eu até mandei uma mensagem para eles perguntando se teria problema com saves antigos. Eles disseram que não, que a única coisa que eu precisava me preocupar é com as nossas partes aqui, depósitos de ouro e de ferro, as queries. Porque agora tem como obrigação ter essas cranes. Essas cranes servem para armazenar as coisas que a gente pega. Então a gente já utiliza todas elas aqui. Então vai armazenar e as pessoas vão transportar daqui para outro lugar. Vocês podem ver que eles já estão levando para lá. Essa aqui, por exemplo, é ferro. Essa aqui é ouro. Então a gente precisa dar uma olhada se isso está funcionando ou se eu vou ter que destruir e colocar novamente. A gente precisa ficar esperto se todas elas têm. Porque essa aqui, essa jazida de mármore, a gente não tem a nossa crane. Então a gente vai precisar colocar... Ou não. Não, a gente tem ela aqui, né? Ela fica desse outro lado de cá. Então a gente tem a Marble Query, a gente tem a crane e a gente tem essas outras duas coisas. Então acho que está funcionando normalmente. A gente precisa só ficar esperto para ver se é isso mesmo. Se a gente estiver não produzindo mais esses artefatos aí, a gente vai precisar construir outras, né? Então vamos dar uma olhada aqui na Bakery, que ficou pronta. Vamos colocar duas pessoas aqui. Eu tinha só mudado o idioma aqui. Deixa eu voltar para português. Tem até português do Brasil aqui. Vou até mudar. Porque eu estava testando para ver se estava tudo certo com o jogo. Outras coisas que eles falaram que fizeram melhorias é com relação aqui a essas automações aqui, né? De dar para tocar melodia, dá para editar e criar algumas melodias aqui. Olha, está até tocando ali, né? O sino. A gente pode mudar o tom aqui e criar. Quem vai gostar disso aqui é meu irmão, que pira nessas coisas que você precisa editar música, etc. Até para mudar pelo tempo. Aumentar o tempo, né? Colocar aqui qual é a nota que vai tocar. Bom, vamos deixar desse jeito. Depois eu dou uma explorada. Porque o que a gente tinha falado no último vídeo é que a gente ia tentar, na verdade, né? Destruir essas nossas... Essas nossas masterpieces e criar novas, né? Por conta de que elas não estão... Não estão... A condição aqui de nenhuma delas estar dando certo, né? Então o que eu vou fazer? Vou editar. Só que acho que a gente vai ter que vir nesse módulo dela. Eu não sei se... Pena que não tem, né? Uma opção da gente destruir só essa masterpiece. A gente deve ter que vir aqui no módulo. E eu vou ver se eu acho ela. E aí, a partir dali, a gente... A gente destrói, né? Porque se eu mandar destruir aqui, ele vai destruir só o edifício inteiro, né? Do nosso mosteiro. E a gente não quer isso. A gente quer só destruir essa masterpiece. Deixa eu ver se eu consigo encontrá-la aqui. Aqui tem as extensões, tem o jardim, tem o vinhedo, o apiário. Mais um jardim, mais um apiário. Aqui, né? Então acho que é aqui que a gente vai ter que destruir esses pássaros aí. Aqui são as portas. Base, né? Aqui a gente pode destruir. E vamos tentar destruir toda ela, né? O chato é ter que ir de uma em uma aqui, né? Talvez eu faça um corte ou a gente vai fazendo junto, caso eu veja que o negócio está muito demorado, né? Vamos tentar achar as outras aqui. Aqui é o arbusto. Bom, pedestal, mais um que vai. Deixa eu ver se eu acho o resto aqui. Porta. Isso aqui é arbusto decorativo, a gente já tinha deixado. Pedestal aqui, mais um. Tem essa torre também, né? Pelo que eu tinha criado. Cadê ela aqui? Torre. E falta só essa aqui, né? Que ela ficou jogada ali, né? Vinhedo, vinícola, apiário, abadia, jardim, apiário, arbusto, pináculo. Aqui. É esse pináculo. E tem mais um outro ali jogado, né? Então vamos... Bom, acho que com isso a gente liberou aqui a nossa... Masterpiece. É, beleza. Liberamos uma, né? Então é bom a gente dar uma olhada onde a gente vai colocar, né? Ó, porque ela precisa ser colocada numa... Essa aqui, ela melhora a demanda residencial. Essa outra aqui, ela... Qual que é o... Qual que é o efeito, né? Essa aqui é da comida, né? Precisa de duração de preenchimento incrementada por 100%. Não entendi. Ela precisa estar longe de outras construções, né? Ela estando longe de outras construções, a comida precisa de duração de preenchimento em... Eu imagino que aumenta, né? O preenchimento de comida em 100%. E essa outra... O esplendor do edifício é levado por 300. Número mínimo de módulos, incluindo módulos de obra-prima. Eu acho que é esse jardim até que a gente tem esse outro jardim, né? Então vamos colocar essa aqui. Ela precisa basicamente estar longe de outras construções. Então eu vou dar uma olhada aqui onde a gente não vai... Onde a gente não pensa em colocar nada, né? Aqui a gente tem coisa... Pro lado de cá, né? Pro lado de cá, a gente por enquanto não vai expandir. Então eu vou fazer um teste. Vamos colocar aqui. A gente vai precisar colocar ela... Só colocar ela aqui, acho que já... Já dá. Vamos deixar rolando e ver se é isso mesmo. E aí quando ficar pronto a gente... Ver se está atendendo, né? Tem uma promoção disponível e aí isso foi outra coisa que eles mexeram na atualização também, né? Eles colocaram aqui, ó... Pra ficar mais fácil, né? Os plebeus pedem, né? Comida... Roupa... E casa, basicamente, né? Comida é todos esses tipos aqui. E aí tem aqui a outra pessoa, né? O servo. Ele precisa de comida e de fé. E os outros aqui, né? Os cidadinos, eles precisam desses bens de luxo que a gente já está produzindo, né? Então eu vou promover mais algumas pessoas aqui a cidadinos. Agora também a gente pode ver onde é a casa de cada cidadão aqui. É interessante, né? Eu vou promover também... Como a gente tem comida e a gente tem bens, né? Vou promover algumas pessoas aqui que são nível 6. Também dá pra... Por felicidade, por profissão. Por chegada, né? Aqueles que chegaram antes. Aqui é por profissão. Então a gente pode falar... Todos os transportadores, então eles vão ser cidadinos ou plebeus, né? A gente pode dar uma olhada até aqui, ó. Que são alfaiates, tem cada um, né? Aqui é basicamente só soldado mesmo. Vou promover alguns a soldado, né? A gente pode promover alguns a cavaleiros. Vou promover alguns a cavaleiros aqui também. Só um, acho que a gente pode, né? E mais alguns aqui. Vamos promovendo alguns aleatoriamente aqui. Dá pra promover esses monges, né? A prior. Bom, promovemos aqui. A gente tem um prior na nossa... Na nossa... Na nossa vila, né? Então a gente vai... Pode criar uma obra-prima, santuário, para homenagear a ocasião. O peregrino visitará o santuário e poderá se juntar à aldeia. Deve ser o módulo da construção que contém o salão principal. Beleza. Chega de promoções. Tá ótimo. Então a gente liberou mais uma, né? Só que a gente só pode colocar três masterpieces, né? É um... É do jogo aqui. Colocar só três. Infelizmente, né? Então a gente tem que escolher muito bem essas masterpieces que a gente coloca. A gente tem uma outra... Não sei se é essa aqui. Essa é só uma estátua de carneiro, né? Tenho que lembrar onde a gente colocou as nossas outras masterpieces. A outra era essa aqui. Só que essa eu vou ter que destruir coisa... Posso destruir tudo, né? Pelo que eu entendi aqui. Número mínimo de módulos não decorativos, né? Zero de 15. Vamos destruir também. E a gente pode tirar essas decorações. E aqui a gente pode pôr outra coisa, né? Porque isso vai fazer a gente liberar aqui a nossa... Mais uma, né? Então a gente pode ter esse santuário. A gente pode ter a fonte d'água, que melhora significativamente a demanda. E a condição é que todos os módulos estão por cima de construções próximas. A gente pode pôr esse jardim do oficial, né? Número mínimo de módulos... É a mesma coisa, né? De módulos não decorativos. A gente pode até mudar aqui, porque pode ser que a tradução esteja errada. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver esse primeiro aqui. Mínimo número de partes decorativas, né? É, isso aqui é a mesma coisa. Esse aqui tem um número mínimo de não decorativas, né? Incluindo essa masterpiece. E os soldados, né? Com isso, eles vão se recuperar mais rápido. E essa aqui é a Shrine Masterpiece, né? Que esse Pilgrim vai visitar a gente, né? E talvez ele possa até se juntar à nossa vila. E tem que ser parte do edifício que contém o Great Hall. Então vamos ver se a gente tem um Great Hall aqui, né? A gente tem Abadie aqui. A gente tem... Aqui são dormitórios, dormitórios, ó. Tem um que é o Great Hall. A gente precisa ver se tem... Se a gente tem esse Great Hall. A gente tem aqui, né? Essa Abadie A2. Então acho que se a gente colocar essa... Por aqui, pode ser que... Que dê certo, né, pessoal? Então vamos... Vamos tentar. É só um negocinho, pelo que eu vi, né? Então eu vou colocar ela por aqui. E aí é só isso aqui. A gente pode colocar essas outras coisas. Que aqui não vai... Vai ficar meio apertado, né? Aqui também, né? A gente poderia até diminuir então um pouco a nossa... A nossa plantação aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou diminuir a nossa plantação. Deixa eu ver se é por aqui. Na verdade é por aqui, né? É de plantação? Não é aqui mesmo, se eu não me engano, né? Eles vão adicionando coisa e vai ficando um pouquinho mais confuso o jogo pra gente, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a... A nossa... Aqui é o... Aqui, ó. Vou tirar isso aqui. Porque eu tô pretendendo colocar esse negócio pro lado de cá. Então vamos esperar que eles destruam ali. Quando eles destruírem, aí a gente coloca... Esse negócio pro lado de cá. Essa masterpiece. E aí, enquanto isso, vamos tirar... Vamos voltar aqui pro português. Ficou pronto lá a nossa masterpiece longe de todo mundo. E ela ficou aqui, né? Ó. Longe de outras construções. Duas construções próximas. E quais são elas, né? Porque olha onde tá esse negócio. Será que são essas duas aqui? Se forem, a gente vai ter que construir uma coisa mais longe ainda, né, pessoal? Aí... Ficou complicado, porque eu não tô pretendendo destruir esses nossos... Bom, vou destruir ela, então. E a gente vai ter que construir mais longe ainda. Muito longe, né? Bem estranho isso, porque vai fazer com que a gente compre... Outras áreas aqui do mapa só pra colocar isso. Então, vamos fazer. Vamos testar, né? Aqui tem mármore, mas por enquanto a gente não vai colocar. Então, eu vou vir aqui de novo. Vamos vir aqui. E essa era a... Essa aqui, né? Da comida. Bom, vou colocar o mais longe possível ela aqui. Espero que ele não interprete isso como uma construção, né? E aí, vamos esperar. Talvez na área do mapa aqui não pode ter nenhuma, né? Porque nessa aqui eu acho que tinha. Um monge tá... Tá pedindo uma audiência, né? Vamos falar com ele ali. São ferramentas a gente tem. E aí aqui, deixa eu dar uma olhada aqui que a gente pode desbloquear. A gente tem esse aqui, bônus de troca pra desbloquear, que é do clero. Então, a gente vai ajudar o clero. Beleza. E aí também tem esse mineirinho aí, né? Que eles mudaram. Meirinho. Eles mudaram o... E agora a gente pode até procurar outras jazidas, né? Vamos mandar. Acho que liberou até outras jazidas nesse mapa. Aqui ficou bem estranho, né? Mas eu acho que logo mais a grama vai crescer por aqui. Nova missão militar. Vamos esperar, né? E aí vamos ver. Qualquer coisa eu coloco alguma outra coisa por aqui. E vamos esperar eles colherem, né? Pra próxima leva. Aí sim. Ó, aqui tá dando algumas coisas, né? Local de trabalho tá cheio aqui. Aparentemente eles mudaram, né? Algumas coisas. Eu não lembro de ter esses carvoeiros ser dessa forma aqui. A gente fez um outro vídeo mostrando tudo, né? Tá tudo cheio aqui na nossa cidade. Deu até um ligeiro bug. A gente tem que ficar esperto, né? Se não vai dar um bug com que a gente tenha que começar de novo, né? Ou fazer uma nova vila. Mas vamos aguardar aí. Nossa vila já tá bem grande até. E é uma pena que, né? Como tá em alfa, de fato acontecem esses bugs. Não tem muito como prever, né? Mas acho que a princípio tá tudo funcionando. A gente precisa só torcer pra que essa chuva passe. Pra gente conseguir atender ali a demanda por roupa. Que agora... A gente fez, né? No último vídeo, algumas... Algumas construções aqui. Tá todo mundo por aqui trabalhando. Aqui também. Eles podiam ter feito novos comércios, né? Porque a gente tá com muito estoque aqui de madeira, né? E ninguém compra madeira. Só barril. A gente poderia vender alguns barris. Deixa eu dar uma olhada como que tá o nosso estoque de barril. Ou a gente não tem nada ou... Ah, tá aqui, ó. 13 a gente tem, né? Então a gente tem um número razoável. Porque eu acho que a gente tá vendendo barril. Num outro vídeo aí a gente colocou pra vender, né? Aqui, ó. Cadê? Tinha passado por ele? Aqui a gente tá vendendo acima de 111. Não, desculpa. Mudou aqui. Bom, aqui, ó. Acima de 15 a gente vende. Então tá beleza. Cerveja, né? A gente poderia vender. A gente tá com 304. Tem alguém que compra cerveja? Acho que não. É, ninguém compra cerveja. Por isso que a gente não vende mesmo. A gente vende mel. E aí mel a gente tem bastante, né? A gente tem 304. E a gente vende acima de 111. Então vamos aguardar aí. Pra ver se eles vão construir a nossa... A nossa Masterpiece ali. E a gente vê como que as coisas andam, né? A gente tá com bastante dinheiro. Eu tava pensando em expandir aqui a nossa mansão senhorial. Pra gente estocar mais dinheiro ainda, né? Então é isso que eu vou fazer. Vamos editar aqui. Aqui tá muito longe, né? A gente poderia colocar pro lado de cá. Vou colocar por aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de construção pra cá. Mais uma torre. Fazer uma torre bem alta por aqui. Pode ficar uma do lado da outra, né? Acho legal quando ficam telhados assim. Pra cá a gente ainda pode construir, né? Então eu vou colocar mais uma. Uma torre por aqui. É bom que a gente gasta toda a nossa... Toda a nossa madeira que a gente tem. Essa aqui ficou meio estranha, né? Esse negócio aqui não combinou muito não. Beleza. Por aqui. Vamos colocar mais esse outro treco. Esse aqui ele deixa o... As coisas com... Quando ele tem... Quando ele é vermelho assim, né? Que piora ali o efeito nas casas. Então não vou deixar. Colocar mais uma aqui. Mais outra. E é bom colocar a porta, né? Vamos colocar uma porta aqui. Outra aqui. E outra ali. A gente vai gastar bastante aqui. Bastante tábua, bastante pedra. E bastante ferramenta. Quero colocar mais um pouquinho aqui pra gente gastar um pouco mais de tábua. E mais uma porta aqui. Do lado de cá. Acho que por hora tá bom. Seria bom colocar uns arbustos também. Poderíamos colocar até uma fontezinha dessa. Esses negócios aqui, né? Que a gente precisa de pano. É bom que a gente vai usando tudo. Isso aqui também dá pra colocar, ó. Essa fontezinha. Ali em cima tem outras coisas que a gente possa colocar. Ó, aqui daria pra colocar, né? Essa estátua do peregrino. Que precisa estar próxima ali ao salão principal, né? Aqui também seria um lugar interessante. Mas a gente tá pensando em colocar ali no nosso mosteiro isso. Aqui tá dizendo que as coisas estão longe? O que tá longe, né? Bom, era só isso aqui que eu precisava fazer mesmo. Vamos aguardar ali. E aí, enquanto isso, a gente vai dar uma olhada aqui também. Vamos editar. E aí a gente vai construir, então, esse nosso... Ah, eu acho que aqui não pode, né? Acho que ele deve ficar pra lá, então. Ah, não. Tá aqui, ó. Deve ser que contém a salão principal. Beleza, a gente tem. Tá verdinho. Então, a nossa ideia era colocar esse negócio por aqui. Eu tô pensando em colocar aqui isso. E aqui a gente pode fazer uma decoração, né? Colocar essa alcova aqui, que é bem interessante. Uma coisa diferente, né? Colocar essa alcova pequena aqui. Deixa eu ver o que mais a gente consegue algumas velas por aqui também. Essa aqui, eu acho que ela tá do lado errado, né? Ela deveria ficar assim, ó. Porque é aqui que a gente vai colocar as velas, né? E não ali dentro. A gente pode fechar aqui isso. Aqui pode colocar umas plantas, umas velas. Umas plantas também. Alguns degraus, né? Aí sim a gente pode colocar aqui. Uns banquinhos. Ufa, beleza. Tá acabando a chuva aí. É bom que a gente vai fazendo umas decorações, né? Aqui mais outro banquinho. Segurando o shift, a gente consegue colocar outras, né? Vou colocar alguns outros bancos aqui espalhados pelo nosso... A gente não tem utilizado muito eles, né? Não sei se o pessoal usa. Eu acho que é só decorativo. Dá pra colocar umas plantinhas mais também. Acho que aqui não cabe mais nada. Essas plantinhas, elas ficam no chão mesmo. Mais uma por aqui. Ainda dá até pra colocar pedra. Bom, mais um vaso aqui. Podia dar, né? Pra colocar ali em cima aqui. A gente vai colocar um vaso e umas velas. E acho que vai ficar interessante, hein, pessoal? A gente colocou tudo. Mais velas aqui. Bom, aqui não tá deixando. Eu não sei porquê. Estranho, né? A gente colocou tudo certo. Deve ser um desses negócios que ele não tá aceitando. E aí, ele não diz qual que é, né? Tirando aqui um por um pra gente ver... Nada ainda, né? Será que a gente precisa colocar tudo? Acho que não, acho que é só estátua. Vou tirar tudo aqui e vamos ver. Ainda não. Aqui ainda não. Tiramos tudo aqui. Bom, tem essas estranhices aí do jogo, né? Bom, não entendi nada aqui porque ele não... Aqui a gente tirou basicamente tudo que a gente tinha colocado. Se a gente pegar só essa... Só essa Masterpiece, né? Que era o que a gente queria. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente vai aprendendo junto, né? Só essa Masterpiece eu consigo? Não consigo. Agora, por quê, né? Fiz a questão aí. Vou tirar ela e vou colocar outra coisa qualquer. Só pra testar. Vamos colocar esse negócio aqui. Ó, só esse negócio ele deixa. Agora, se a gente for colocar... A Masterpiece, cadê ela? Até sumiu daqui, né? Cara, vai entender. Agora apareceu de novo. Eu não sei se eu tenho que colocar todas essas coisas. Será que é isso? Ó, o peregrino, tal. Tem que... Deve ser o módulo da construção que contenha o negócio principal. Bom, vou tirar. Infelizmente, não tá dando. Vamos fechar aqui. Vamos vir por aqui, né? É esse Santuário. Então, a gente vai vir o Santuário e vai colocar ele aqui. Aí, agora sim, a gente coloca esse negócio. Vamos colocar esse outro aqui. Eu não sei se é porque a gente já tem o... Talvez tenha que ter esse grande altar. Será que precisa ter todas essas coisas? Ó, a gente pode colocar até esse negócio em cima do grande altar, né? Beleza. Bom, estamos colocando um monte de coisa aqui. Vamos colocar um pequeno altar aqui. Aí, agora as velas aqui em cima. Outra vela por aqui. Liberou? Ainda não, né? Bom, não dá pra entender, não, pessoal. Tá muito confuso. Colocar uma planta de cada. Uma planta dessa. Um treco desse. Ó, e mesmo assim ele não libera, né? Não faço ideia o que pode ser. Vamos colocar a localização aqui do peregrino. Ah, beleza. Acho que era isso que faltava, pessoal. Era a localização do visitante. Poderá ser movido depois de ser construído. Bom. Vamos deixar assim, então. Acho que... Acho que vai rolar. Espero que role, né? Vamos aguardar. Talvez eu espere aqui essa construção. E aí depois a gente... Aí eu volto mostrando pra vocês como que ficou tanto a nossa mansão senhorial quanto esse nosso outro negócio, né? Além disso, a gente construiu aqui a nossa... Ó, uma construção próxima. Que isso, né? Não dá pra entender. Não sei qual que é essa, né? Porque aí você deveria clicar e aí ele deveria mostrar qual que é essa construção próxima. Porque ela não tá... Não tá atendendo ainda o benefício. Então vamos destruir e vamos esperar um outro lugar aí pra gente... Pra gente colocar, né? Porque aqui a única coisa que eu imagino é essas jazidas. Mas a gente não tá utilizando elas, né? Então teoricamente não é uma construção. Mas pelo visto aqui pro jogo é. Então eu vou ter que comprar outro espaço. Que eu nem sei onde, né? Porque aqui é um lugar muito bom pra gente utilizar. Porque ele tem bastante comida. Aqui tem três, né? Então a gente vai poder explorar muito. Aqui também tem. Acho que vai ser até o próximo lugar aqui que a gente vai comprar, ó. A gente vai ter que comprar esse terreno e esse outro de cá. Já vou comprar tudo aqui. Porque a gente tava com... Com problema de comida, né? Então eu já vou colocar pra eles extraírem aqui e vou colocar algumas cabanas de coleta pro lado de cá. A gente pode colocar uma pra cá. Uma pra cá, né? E eu vou colocar até duas aqui. E aqui a gente vai fazer... Ah, tem mais comida aqui ainda, né? Aqui vai ser muito bom. Porque acho que isso vai ajudar bastante a gente aí no desenvolvimento, né? Da nossa cidade. Além disso, eu vou colocar então um armazém aqui de comida, né? O armazém não. É o nosso celeiro. Esse celeiro, ele só vai armazenar frutos. Eu vou colocar ele bem aqui. Bem no meio mesmo. E vamos aguardar aí as construções, né? Aqui tá quase pronto. Só ficou faltando a... A masterpiece mesmo. Que eu acho que aqui a gente vai conseguir atender o objetivo, né? Vai ser o... O primeiro, ó. Aqui a grama já... Acho que já tá começando a ter um pouquinho de grama, né? Nesse espaço todo. Depois a gente poderia até mover o nosso mercado pro lado de cá e fazer uma coisa mais legal, né? Eu acho que a gente poderia fazer pro próximo vídeo um mercado nesse espaço todo que a gente tem. A gente ficou meio... Ficou meio espremido ali. A nossa felicidade não tá das melhores aqui, né? Eles estão sentindo muita falta de comida. Mas eu acho que esse... Esses frutos aqui vão... vão nos dar frutos, né? Fazendo um trocadilho aí. Bem infame. Mas, bom, vamos esperar então ficar pronto isso aqui. E essa outra, né? Então eu vou dar um cortezinho e a gente volta logo mais, pessoal. Voltando aqui então, pessoal. Ficou pronta a nossa... nossa estátua aqui, nossa masterpiece, né? E aí deu certo. Finalmente a gente conseguiu, ó. Tá em verdinho aqui. Então deve ser o módulo de construção que contém o salão principal. Então a gente, em algum momento, provavelmente no próximo vídeo, a gente deve receber aí o peregrino, né? E ele vai visitar o nosso santuário e pode se juntar à nossa aldeia. Vai ser interessante ver, né? Se ele traz algum bônus, o que ele faz pra gente. E aí a dica pra vocês é a seguinte. Vocês precisam colocar essa construção, essa aqui exatamente, ela precisa estar anexa ao edifício principal. O nosso edifício principal, olhando aqui nos módulos, deixa eu dar uma olhada aqui e eu mostro pra vocês qual que é. Salão principal. É esse aqui que está em amarelo, né? Se eu tiro o mouse, ele sai. Então é essa construção aqui. Então eu precisei, né? Eu até destruí, tive que colocar de novo. Você precisa colocar ou o grande altar, ou o pequeno altar, ou essa alcova pequena ou grande encostada, né? Ela precisa encaixar. Igual aqui, ó. Ela precisa dar essa encaixada aqui no salão principal e aí sim você coloca a estátua em cima, né? A estátua também pode ficar aqui em cima, só que eu achei que ela fica muito estranha porque ela está ficando virada pro outro lado, né? Então eu acabei colocando ela aqui mesmo. Eu não sei se eu posso ter duas estátuas. Vamos fazer o teste? Nesses testes eu estava gravando, explicando pra vocês e deu um bug, fechou o jogo inteiro. Pela primeira vez peguei um bug desse tipo no jogo. Deixa eu ver se eu consigo excluir isso aqui. Eu acho que não... Tem que vir aqui nos módulos, né? E achar qual que ele é, ó. Esse grande altar não é um outro altar. Esse grande altar aqui eu vou destruir. A gente vai ter que destruir as velas ali que elas ficam voando, né? Mas o que eu queria tentar fazer é esse grande altar, ó. Ver se ele fica ao contrário aqui. E aí sim a gente coloca a estátua. Não sei se eu posso construir duas estátuas, né? Pelo visto, não. Só pode ter uma estátua, pelo que eu entendi. Então vamos voltar com aquele altar ali. E qual que era ele? Esse aqui... Vamos colocar ali que aí fica certo, né? Beleza. E aí, né? Eu aproveitei e coloquei aqui também na nossa mansão senhorial os módulos, todos os módulos. Agora a gente está com 8.060 de dinheiro e vai sobrar ainda, né? Porque a gente está com bastante. Aí eu adicionei as tesourarias, os escritórios tributários. Os escritórios tributários eles fazem com que a gente tenha mais coletores de impostos, né? Por isso que eu imagino que a gente está fazendo mais receita aqui. Eu pretendo colocar mais alguns até. Minha ideia é provavelmente no próximo vídeo aí expandir para a gente ter 10 mil, que é um dos marcos aqui do jogo. Ter 10 mil de... de tesouro, né? Então... E ter mais algumas pessoas ali trabalhando. Além disso, eu coloquei aqui também, né? Todos os... os coletores e esses caras para transportar. Então eles colocam... Teoricamente, eles deveriam, né? Colocar essas... esses frutos aqui. E aí aqui o pessoal manda para outros lugares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O próximo vídeo provavelmente pode ser o nosso último vídeo de Foundation, pelo menos dessa temporada. A gente fez tudo que a gente poderia aqui fazer. Eu ainda quero colocar mais uma Masterpiece e ver ela funcionar de fato, que é essa aqui, né? Que aumenta o lance da comida. É... Acho que vai melhorar, né? A nossa eficiência aí. E... Mas é isso, pessoal. Digam aí nos comentários. Provavelmente eu vou trazer um outro jogo aqui para vocês. e aí quem sabe a gente não comece um outro mapa ou espere novos updates aí de Foundation para continuar a nossa série. A gente já fez bastante... Bastante vídeo, né? De Foundation. E acho que não tem muito mais o que a gente fazer, né? Eu também já não... Não está sendo tão legal assim para jogar porque ele tem dado uns bugs. Aqui, é... A gente acabou lotando os nossos estoques aqui, né? De... Ó, está esse bug aqui estranho. Todos os locais estão meio cheios e... Não sei. Vamos ver. Talvez eu grave mais um... Um vídeo encerrando aí e colocando aquela outra... Aquela outra Masterpiece. Mas deixem aí nos comentários, né? Se vocês acham que eu devo continuar... Se vocês quiserem muito... Aí eu posso... Fazer episódios mais curtos... Ou mostrando para vocês como que está ficando a nossa cidade. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem deixar um like e se inscrever no canal que ajuda bastante aqui na divulgação. E a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.